É isso, um ótimo dia pra você que tá ligado junto com a gente por aqui, valeu demais pela sua presença. Começando mais uma edição do nosso parque fechado, porque aqui na Fórmula 1 é assim que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro parque fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu. Uma corrida que não foi tão agitada, talvez, quanto a gente gostaria, né, Vitor? E a gente até falou algumas vezes aqui sobre aquele hype que tinha quando era abertura da temporada. Acho que isso ficou um pouco mais frio dessa vez, mas ainda assim a gente gosta muito de ver a Fórmula 1 correndo na Austrália. É uma pista muito legal, que ficou ainda melhor. E que teve uma Ferrari dominante mais uma vez. Deixa eu fazer a perguntinha. Pintou o campeão, Vitor? Bom dia, Garcia. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aí pelo F1 Mania no YouTube, no Facebook, no Terra TV. Ou que ouve a gente no podcast. Pois é, assim, começando pelo final, cara, tô achando que sim, pintou um campeão. É cedo pra caramba pra falar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a Ferrari tem um carro muito forte, que não apresentou problemas técnicos, né? A gente tem a Red Bull, que também tem um carro forte, que não é tão forte quanto a Ferrari, mas que até poderia ser combativo. Porém, com muitos problemas, né? A gente já teve, já viu o problema do Verstappen em duas etapas, mas eu vou além só do Verstappen, né? A Alfa Tauri teve uma série de quebras, a gente sabe que o motor e a caixa de câmbio são os mesmos, né? Então, parece que a coisa pra Red Bull vai ser complicada ao longo do ano. E a Mercedes, então, parece ter problema mecânico, mas o carro é muito lento e eu acho que ela vai demorar pra recuperar isso. E aí, talvez, quando recuperar, se recuperar vai ser tarde demais. Então, é cedo pra caramba pra falar isso, mas a minha sensação hoje é que sim, temos aí um campeão surgindo. Como eu falei, acho que vai ser bem, bem difícil tirar da Ferrari. Mas a Ferrari é azarada também, comete muitos erros do tipo, né? Hoje o Leclerc queria parar nos boxes no final da corrida pra trocar de pneu e fazer a melhor volta. Meu filho, você não sabe o que você tá, né? Ainda bem que a Ferrari falou que não pra ele, né? Porque era bem a cara da Ferrari fazer isso, errar na troca de pneu e o Pérez acabar vencendo, né? Pintou o campeão, né? Pintou o campeão. Acho que a gente falou muito dessa dominância da Ferrari e, cara, o quão é importante sair na frente, né? E porque você tá atrás no começo de uma nova era é muito complicado, cara. É mais difícil do que quando você já tem ali as coisas em andamento. Então, acho que isso vai ser a tendência nesse campeonato. A gente falou sobre a Red Bull tá mais leve, né? Ela tá acima do peso e estaria mais leve nessa corrida. Acredito que não, deve ter ficado mesmo nos rumores, né? Ou então o problema é mais sério do que a gente pensa. Mas, de fato, a Red Bull também não evoluiu, digamos, o quanto a Ferrari. Ou a Ferrari tá muito acima mesmo e talvez em alguns circuitos a gente veja uma discrepância maior. A gente tá caminhando pra isso. Mas, de fato, acho que nesse momento a gente não tem nenhum carro do grid pra desafiar aí o conjunto Leclerc e Ferrari, né? Porque o Sainz, a gente vai falar disso mais lá na frente, não dá pra dizer que é só a Ferrari, né? Muito também o Leclerc aí, esse encaixe entre os dois, acho que tá difícil aí no campeonato. Principalmente pelos problemas que a Red Bull vem apresentando também. E é difícil consertar isso de uma hora pra outra, né? A gente sabe quão é difícil isso ao longo da temporada, talvez. Mas aí vai ficando cada vez mais tarde, né? O Leclerc já tá aí com 71 pontos, são uma boa vantagem aí pro Russell. Acho que o Russell tem 37, alguma coisa assim. Então já é uma baita vantagem nesse começo de temporada aí. Lá na frente vai ficar mais fácil dele administrar. Mas, claro, cara, não é impossível, né? A gente tá falando da terceira corrida, é uma tendência. Não é impossível amanhã a gente ter uma Red Bull vindo forte e virando o jogo. Mas, seguindo a tendência que a gente tem nessas primeiras corridas, a Ferrari é franca favorita mesmo. O problema é esse, né, Vitor? A gente tem aí o Leclerc em ótima forma. Fez uma bela corrida, não dá pra falar um A da corrida. Talvez a relargada ali, depois do safety car, foi mais ou menos. Mas, tirando isso, a corrida dele foi... Não tem o que falar. E, assim, enquanto isso, mesmo que a Red Bull se recupere, ela já tem um gap grande aí. Porque, com esses problemas de confiabilidade, o Verstappen zerou em duas corridas, né? Ele, hoje, é o sexto no Mundial. Sim, sim. E eu, inclusive, enquanto vocês estavam falando, eu tava lendo aqui. E vamos lembrar que o primeiro problema que eles sofreram foi no motor, né? Foi aquela questão do bombeamento de combustível. E parece... Eu achei meio estranho, tá? Mas é de um jornalista brasileiro, do ICO. Então, que por muitos anos cobriu a Fórmula 1 em loco, e hoje é comentarista da Band News FM, ele tuitou agora há pouco que, aparentemente, a investigação inicial da Red Bull aponta pra um vazamento de combustível. Então... É... Eu digo que eu acho estranho, porque... Sei lá... Não, não sei. Pensa no fogo, a maneira que foi... Pode ser que tenha vazado por cima do motor e aí isso tenha feito pegar fogo, e não tenha sido exatamente um estouro de motor. O próprio barulho que fez, né? Quando ele terminou, tava na saída da curva 1. Eu não sei... Eu fiquei com a sensação que não é que tinha desligado, parecia um barulho de engrenagem, mas... Não sei, precisaria analisar de novo com essa informação, e pensando que essa é uma possibilidade do vazamento de combustível pra entender se sim ou se não. Mas o fato é que parece que tem algum problema meio crônico, e o Verstappen falou pra Sky Sports, pouco depois de ter abandonado a corrida, que ele sabia que o carro dele tinha um problema e que ele não tinha certeza se ia conseguir terminar a corrida mesmo. Então não foi uma surpresa. No momento em que aconteceu, já não era mais uma surpresa a situação. Um dos problemas que se falou essa semana, algumas pessoas, inclusive lá fora na Europa, falaram sobre... Talvez a Red Bull estivesse sofrendo com a Cavitation lá, né? Que quando você tem evaporação de parte do combustível, né? E isso acaba trazendo problemas pra pescagem do combustível pra você poder fazer a queima, poder fazer a combustão. E esse problema estaria vindo por conta da quantidade de etanol que os carros têm esse ano. A temperatura é diferente. É uma filosofia diferente de você queimar o combustível. A Red Bull não estaria se dando muito bem com isso. Os motores da Red Bull, o antigo Honda. É um motor muito forte, muito potente, mas estaria com problemas de captação que seriam criados... Estariam sendo criados muito também por conta das altas temperaturas. Algumas pessoas chegaram a falar que a própria vibração poderia estar causando isso, mas como o Vitor bem lembrou, os carros da Red Bull não vibram, né? Acho que são os carros do grid que menos sofrem com o Port Poison. Muito menos, né? Viva meio pouco, né? Na reta você via ali a Ferrari quicando médio, a Red Bull menos, e a Mercedes... A Mercedes quicava muito hoje, né? Impressionante, impressionante. Inclusive, passando o final de semana inteiro, eu fiquei com a impressão que o Sainz quicava mais que o Leclerc. Eu, de fato, não reparei. Eu também não sei dizer isso. Uma coisa que, na verdade, eu reparei na corrida no começo e depois eu me convenci do contrário, é que no começo da corrida, o Leclerc quicava mais que todo mundo. Inclusive mais do que a Mercedes. Mas isso, na verdade, é por uma questão óbvia que eu não tinha parado pra pensar. Só na hora eu falei, nossa, mas ele tá quicando mais que a Mercedes. Ele não tinha ninguém pra pegar vácuo, então ele era o cara que mais carregava arrasto ali no comecinho da corrida, em que todo mundo tava próximo, né? Ele, como líder, não tinha ninguém pra diminuir o arrasto dele. Então ele quicava mais do que a própria Mercedes, que é quem tá mais quicando, porque a Mercedes, naquele momento, tava ali entre o Verstappen e o Pérez, né? O Hamilton. Então, aí com menos arrasto, quicava menos. Mas entre o Leclerc e o Sainz... É até difícil dizer, porque o Sainz não correu hoje, né? Valeu demais! Segunda-feira tem podcast, a filmar em ponto, você fica ligado aqui nos vários players. E essa live do Parque Fechado também vai pros players de música e tudo mais, então fica ligado aí você que quiser ouvir, ou você que perdeu um pedaço, quer ouvir lá depois e tal, você que não aguentou ouvir tudo, não tem problema, né? E segunda-feira tem a filmar em ponto, a gente se fala. Valeu demais! Tamo sempre junto! E aí E aí E aí E aí